Música Abrir um evento como esse é de muita importância para a instituição principalmente porque a instituição ocupa um lugar de destaque nós estamos aqui com a proposta do workshop que vai tratar a liderança no esporte na Bahia e também da educação física na Bahia e por isso eu digo nós estamos no lugar privilegiado pelo trabalho que vem sendo realizado, pelo protagonismo da Faculdade Social da Bahia não só no campo do esporte como também da formação de educadores físicos e esse é um momento especial, a gente abre uma mesa de discussão com profissionais renomados convidados de fora para que possam trazer suas contribuições são pessoas que também têm uma importância social e que realizam um trabalho interessante são expoentes no âmbito do esporte também da educação física e a gente percebe que isso traz para os nossos alunos, para a nossa comunidade uma condição diferenciada a nossa comunidade também se projeta, vê no protagonismo deles toda uma perspectiva de trabalho, de construção, de futuro Você é presidente da Federação de Judô, você vai falar mais em relação ao Judô ou mais em relação realmente à gestão do esporte? Na verdade, o foco mesmo é a gestão do esporte, a gestão da liderança que foi um tema muito pertinente e a gente parabeniza a Faculdade Social da Bahia por essa iniciativa e aproveitando baianos, que normalmente são convidados de outros estados então foi importante a gente ter essa oportunidade de passar para os estudantes essa experiência Geralmente as pessoas só falam do esporte, dos atletas, da parte realmente funcional e essa parte de gestão, realmente, o que você vai trazer para poder agregar esses estudantes que queiram ingressar mais para essa parte de gestão? Pronto, na verdade, acho a grande surpresa eles conhecerem a estrutura de uma federação esportiva realmente até como torcedores de esportes, às vezes a visão é um pouco menos ampla com relação a como funciona a gestão e hoje eu vou apresentar eles com uma gestão de federação esportiva, todos os take roles desenvolvidos a questão da governança corporativa dentro das federações acho que para a garotada, para os jovens estudantes, vai ter uma oportunidade muito grande de vivenciar como funciona a federação esportiva Em relação a essa questão de ingressar realmente como gestor no esporte deixar de ser esportiva para ser gestor, como é essa transição? Qual é essa diferença? Isso é um fator realmente diferencial, porque a partir do momento que a gente começa a ver o nosso lazer, que na verdade no início do meu negócio era o meu esporte como negócio enfim, tem uma divergência e um impacto muito grande quando eu resolvi realmente investir na assessoria esportiva enfim, montar estrutura, me aprimorar em atender clientes, em ter um diferencial enfim, buscar patrocinadores, empresas que acreditassem no meu negócio enfim, isso demorou um pouquinho, foi muito difícil mas enfim, foi grato, hoje eu sou muito grato a tudo o que aconteceu Também passou essa experiência agora? É importantíssimo, o que eu venho fazer aqui, a convite do amigo Michael não foi fácil, na verdade nada é fácil, tudo que vem fácil demais escorrega muito fácil pelas mãos mas o importante é não desistir o mundo dos negócios estão aí a assessoria esportiva é uma fatia muito grande do negócio não só na corrida, ou na natação, ou no triatlon, ou qualquer que seja atividade esportiva tem uma gama muito grande existe um déficit muito grande existe realmente muitas pessoas querendo entregar eu acho que o mesmo serviço onde na verdade a gente tem que ter o nosso diferencial existe muitas coisas quando a gente pensa que só às vezes vamos só correr, prescrever, fazer testes e participar de provas não, eu acho que tem algo a mais eu acredito no meu negócio que a relação interpessoal é um diferencial muito grande no meu negócio é nisso que eu acredito No caso, qual a sua expectativa aqui em relação ao evento e o que realmente vai trazer para os estudantes porque vai agregar para eles em relação a essa temática? O mais importante é o networking eu quero trazer sempre para os nossos alunos viver no meio das pessoas competentes que têm competência que estão em referência no esporte o Edmar X é referência no clube de corrida o Marcelo Ornelas é referência em gestão esportiva na Bahia o Arivan Gomes é referência em crossfit, academia, fitoterapia da esportiva então a ideia é a gente abrir esse leque para os nossos alunos e ter esse contato com eles direto, tirar as perguntas, as dúvidas isso é importante para eles a gente veio do Rio 2016, veio de uma Copa do Mundo está vindo agora uma Copa América no Brasil e os nossos alunos precisam vivenciar isso e é incrível que esses três professores palestrantes eles têm experiência em eventos esportivos, em gestores são empresários também então sair um pouquinho da caixa, pensar um pouco fora da caixa está faltando um pouco isso para os nossos alunos e ele ter essa referência abrir o workshop com o tema Liderança no Esporte na Educação Física é para a gente algo muito tranquilo algo muito prazeroso mas também diria algo muito fácil no sentido de que o nosso lugar é confortável para a Faculdade Social da Bahia porque ela ocupa um lugar de certa liderança na formação de educadores físicos então a gente entende que esse espaço é um espaço que de fato ratifica, confirma uma condição que é nossa todo mundo sabe que a Faculdade Social da Bahia tem um investimento, tem um trabalho tem um protagonismo significativo aqui a gente contribui com a formação de esportistas vocês sabem disso nós temos aqui um programa que permite a vários alunos a poderem praticar o esporte, exercer e se aperfeiçoar no esporte que eles têm mais afinidade nós entendemos isso como obrigação nós entendemos isso como obrigação ninguém está fazendo o favor eu acho que a instituição de educação ela precisa prezar, ela precisa cuidar e principalmente se tem um curso de educação física ela tem condições diferenciadas para estimular, para favorecer e nesse sentido nós estamos aqui cumprindo a nossa obrigação Música 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 Olha, a gente está tendo agora a disciplina de psicologia do esporte está me chamando muita atenção a importância, né? e como é imprescindível, assim, para o atleta e para a pessoa ter esse apoio, ter esse suporte psicológico então, assim, é uma área que eu tenho interesse, sim Música Apesar de ser voltado mais para a área da educação física e o curso agora fisioterapia mas foi bastante importante para mim pelo lado de ser atleta, do conviver no esporte a vivência desses três convidados para mim foi bastante importante principalmente de Eder, né? o que está mais ficado por atletismo eu achei muito importante a iniciativa da faculdade porque abre mais a cabeça dos alunos quanto ao trabalho com pessoas ao trabalho da humanização com o mundo aí fora Bom, eu queria primeiramente parabenizar a Faculdade Social da Bahia por esse evento é um pontapé que a gente está dando inicial para outros eventos como esse porque vieram profissionais aqui trazer as suas mensagens, seu conhecimento para os alunos que aprendem muito a teoria então eles vão levar para casa hoje alguns conhecimentos que eles estavam assim, sem saber então essas pessoas são muito importantes eu espero que a faculdade possa fazer outros eventos como esse e a gente cutucar os presidentes de federações o Estado, as prefeituras para que a gente possa ter atletas do futuro a Bahia precisa melhorar a performance nos esportes coletivos individual a gente tem alguma coisa mas ainda falta muito os esportes coletivos a gente não tem o nosso basquete é fraco o nosso voleibol é fraco o nosso futsal é fraco inclusive quando a gente fala a Bahia já teve, aquela coisa já teve não tem mais os clubes sociais fecharam que eram onde essas pessoas praticavam esporte então a gente precisa melhorar locais de treinamento a gente tem muito poucos aqui locais de treinamento para que os atletas possam se desenvolver então eu queria agradecer o convite que me fizeram para vir aqui virei outras vezes com certeza absoluta quando me convidarem e parabenizando a vocês a faculdade social da Bahia Qual a importância de fato da faculdade promover eventos assim? Eu acho que é muito importante esse link com nós profissionais que já estamos na estrada porque muitas vezes o aluno na sala de aula ele está tendo acesso ali a teoria está tendo acesso a experiência dos seus professores mas é justamente essa diversidade e esse link com o profissional que já está há anos na batalha no mundo real como eu gosto de dizer no mercado de trabalho trazer um pouco dessa experiência e poder trocar essas informações eu senti muita falta disso porque quando eu saí da faculdade eu não tinha tido muito acesso a isso e a gente é jogado no mundo nesse mercado de trabalho e às vezes a gente toma aquele impacto vê que a realidade é bem diferente da teoria e quando a gente começa a aproximar esse mundo real vamos dizer assim do mundo acadêmico a gente começa a estreitar os laços e fazer com que o processo de transição seja um pouco mais facilitado vamos dizer assim e é uma troca de experiência muito rica porque o aluno ele consegue vivenciar um pouco mais diretamente o que é que ele vai encontrar lá fora a sociedade está mudando nossos alunos hoje eles estão se desenvolvendo muito em relação às questões que eles trazem então toda vez que eu estou interagindo com o público eu estou aprendendo também eu não estou só trazendo a minha experiência eu estou adquirindo a experiência também podendo me enriquecer também o meu conhecimento e tudo na vida troca eu acho que esse é o grande segredo da vida é o grande segredo 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 Obrigado.